Olha, ainda na tarde de terça-feira, a nossa equipe de reportagem falou com o delegado Carlos Renato, que falou sobre o achado de cadáver do jovem Luian, conhecido como Diabo Loro. O corpo foi encontrado no bairro Setuba. De acordo com as informações com o delegado, teria sido uma execução. E o delegado Carlos Renato fala sobre esse crime. Inicialmente, trabalhamos com a hipótese de execução, em razão de brigas de facção aqui na região, que já gerou a morte de duas outras pessoas recentemente, o caso do Luciano e do Leandro. E agora, mais uma vez, mais uma vítima de guerra de facções no município de Bacabal, que vitimou Luian Rogers, um jovem de 20 anos de idade. Já tinha algumas passagens pela polícia, respondia alguns processos. A maioria deles de crime de furto. E cujo corpo foi encontrado na tarde de hoje, a partir de várias informações, e acolhidas também pela polícia civil, onde foi apontado o local onde estaria a vítima. E a partir desse local, nós já estamos extraindo informações importantes para definir a autoria desse grupo que executou o Luian Rogers. É bem característico dessas facções, de mostrar o antes e o depois para gerar temor nos adversários. E até como uma demonstração de vingança por ameaças ou outras mortes. É um abismo chamando outro abismo. É um mal chamando outro mal. Porque hoje morre o Luian. Queremos que não, mas amanhã pode morrer o outro grupo. Em vingança. Então fica essa vingança. Então a polícia civil, ela está trabalhando para a identificação de todos os integrantes dessas facções a fim de representar pela prisão dos envolvidos e também pela internação de eventuais menores que participam dessas facções. O que lamentavelmente existe. São muitos menores que acabam sendo convencidos por essa organização a fazerem parte dessa empreitada criminosa. que na verdade são facções que vêm de outros estados e acabam atraindo algumas filiais em municípios do interior. O que não deixa de ser uma organização criminosa. Recebemos algumas informações nesse sentido. Teriam sido várias pessoas que levaram o Luian até o local da execução e ocultaram o cadáver dele. E de lá saíram. Então estamos trabalhando com depoimentos. olhando depoimentos a fim de identificar todos os integrantes todas essas pessoas que participaram desse homicídio bárbaro que choca mais uma vez a cidade de Bacabal. Foram informações que nós devemos preservar a fonte dessas informações. Não podemos falar o nome dessas pessoas porque naturalmente correm risco de morte. mais pessoas que teriam visto levarem o Luian e essas pessoas voltarem sem ele. Então já que foi naquela localidade apontada nós diligenciamos. Era um local de difícil acesso. Então baseado nessas informações eu comuniquei ao comandante do corpo de bombeiro o capitão David que determinou a sua equipe que auxiliasse a polícia civil na procura do corpo naquele local de difícil acesso onde foi encontrado já submerso deu certo trabalho para resgatá-lo. então o fato desse corpo ter sido encontrado ali exatamente no local que o testemunho nos orientou nos passou já nos dá uma luz das pessoas envolvidas nessa prática criminosa. O corpo do Luian foi encontrado por trás da residência onde convive o Doquinha que é bastante conhecido o Doquinha por trás da residência onde ele mora o Doquinha é o principal suspeito dessa execução? Não 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 vemos suspeitos assim pelo simples fato de morarem e residirem ali a gente tem que procurar mais outras informações de ver a questão tem outras linhas principalmente da participação dessas facções rivais como facções ou gangues seriam facções elas são como que filiais de facções maiores de outros estados a gente não gosta de ficar passando essas denominações até para não dar ibope a bandido a bandido tem que ter ibope o bandido tem que ser preso ser retirado do seio social mas o fato é que eles participam sim respondendo a pergunta do Rai de facções que estão ligadas a facções maiores de outros estados então é um alerta que nós temos ao sentir essa realidade para agir de forma mais enérgica para debelar esses grupos enquanto eles ainda são pequenos mas que já estão provocando danos que são vidas humanos que se perdem já em três meses nós temos três mortes importante que as pessoas elas passem informações para a polícia para que a polícia possa ter uma ação mais efetiva então nós a partir dessas informações colhidas é que tivemos êxito em encontrar o corpo esse corpo poderia ser encontrado daqui a um mês onde as evidências estariam mais difíceis de serem captadas então já que o corpo foi encontrado pouco tempo após a execução já foi possível encontrar todo um cenário na localidade de uma cadeira de roupas que eles tiraram de que eles já se reuniam ali não foi a primeira vez que eles se reuniram talvez por uma execução sim foi a primeira vez mas eles já se reuniam ali para deliberar sobre assuntos criminosos prática de assaltos tráfico de drogas e nesse caso específico do homicídio do Luian delegado a questão de um possível tribunal do crime já que houve inclusive divulgação de fotos antes e logo depois uma iniciativa de mas o local já foi descoberto o que evita que novas reuniões dessa natureza se realizem então já é uma ação até preventiva evitando que esse grupo volte a se reunir para isso pelo menos ali eles já sabem que é um lugar como se diz queimado nesse momento o corpo está sendo submetido ao exame cadavérico onde as lesões serão apontadas pelo médico que foi nomeado como perito para a polícia civil aqui do município de Bacaval então assim que tivermos o laudo desse médico vamos poder precisar se existem perfurações feitas por projetos de arma de fogo ou de arma branca